Você tem ideia do poder que tem a sua mente? Será que você já parou para pensar? O que é a sua mente, os seus pensamentos estão vibrando lá fora para que você receba tudo o que você está recebendo agora? Você tem ideia do que você consegue cocriar com aquilo que você tem na sua mente? As suas intenções começam aqui na sua mente consciente E essa mente consciente nós usamos entre 5% a 10% As pessoas super inteligentes usam 10% da sua mente E o que acontece com o restante da mente? É o seu subconsciente É onde estão sendo rodados os programas que foram adquiridos durante o seu crescimento e a vida toda Todos os hábitos que são repetidos todos os dias eles acabam virando programas que ficam no seu subconsciente e ele é como um piloto automático ele simplesmente funciona Para você entender, quando você está usando a sua mente consciente quando que é que você usa a sua mente consciente? É quando você está no aqui e agora tendo uma criatividade tendo uma intenção a hora que você tem a intenção você está usando a sua mente consciente Então digamos que você está usando agora 5% da sua mente consciente Ok? 95% da sua outra mente está funcionando E ela está funcionando o tempo todo Enquanto você está aqui usando, tendo uma intenção o seu subconsciente está aqui tentando falar para você Ah, isso não é legal Ah, isso vai ser muito difícil Então ele controla a maior parte da sua vida Vamos supor que você conseguisse agora trocar todos os comandos do seu subconsciente porque enquanto você estivesse tendo uma intenção uma criatividade super legal o seu subconsciente também estaria trabalhando para que essa ideia funcionasse E como que isso ia acontecer? Ele apoiando você, sendo super positivo com as ideias que você está tendo Ele trabalhando para que suas ideias funcionem Então é assim que a gente usa o poder da nossa mente a mente consciente junto com a mente subconsciente harmonizando para que as coisas consigam se materializar na nossa vida Então tudo o que teremos que fazer a partir de agora é retirar alguns programas do seu subconsciente e repor por programas que vão te ajudar a cocriar a sua vida por programas que vão te apoiar nas suas intenções, nas suas ideias, na sua criatividade que vão apoiar na cocriação da vida que você quer ter para você E como é que a gente pode fazer para apagar programas? Com programas novos Programas que vão ser repetidos todos os dias Nosso subconsciente não funciona como a mente consciente A nossa mente consciente, ela lê um livro e ela entende porque ela é muito criativa Ela consegue imaginar coisas novas O nosso subconsciente não funciona dessa maneira O nosso subconsciente aprende pelas repetições A mesma maneira que você aprendeu a andar Você levantava, andava, caía Levantava, andava, caía E todos os dias você foi fazendo isso até que chegou uma hora em que você conseguiu andar sem cair e você não parou mais A mesma coisa quando você aprendeu a falar Você todo dia tentava falar alguma coisa nova Todo dia você tentava repetir o que a sua mãe, que o seu pai falava Você ficava igual um macaquinho repetindo todas as ações das pessoas A maneira que elas abriam a boca para falar Uau, uau, uu E assim você aprendeu a falar Nosso subconsciente é a mesma coisa Quanto mais você repetir, mais rápido ficará gravado no subconsciente Então como é que a gente faz para gravar um novo programa? Então existem duas maneiras de você gravar novos programas na sua mente subconsciente Através da hipnose e através da repetição Você vai repetir um novo hábito até que ele se torne automático para o seu subconsciente Até que você consiga ligar um neurônio ao outro neurônio através de uma sinapse A hora que isso acontecer Você já tem esse programa gravado no seu subconsciente Então você terá que repetir esse hábito até ele fazer parte da sua vida Ele tem que fazer parte de você Então você vai repetir um novo hábito Como, por exemplo, aprender a dirigir Quando você aprendeu a dirigir, você precisava pensar Bom, primeira marcha, eu tenho que pisar aqui, tenho que pisar ali Segunda marcha, terceira marcha Você sempre tinha que estudar o que eu tenho que fazer agora As informações não vinham automaticamente Só que com o tempo, com a prática Pelas repetições Você não precisa mais pensar As coisas acontecem automaticamente Você consegue fazer outras coisas enquanto está dirigindo E assim funciona também com os programas na nossa mente Nós temos que repetir, 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 repetir Até se tornar automático E você não tem mais que pensar sobre isso É como sair de casa sem escovar o dente Você não sai de casa sem escovar o dente Porque isso já faz parte da sua vida Faz parte de você Para acelerar mais ainda esse processo De fazer um novo programa na sua mente Nós trabalhamos com a hipnose Você não precisa necessariamente ir fazer uma hipnose com um terapeuta Você pode fazer isso sozinho Qual é a fase de consciência que você precisa ter Para adquirir um programa novo na sua mente subconsciente É a fase teta A fase teta é aquela fase onde você está acabando de acordar Sabe quando você ainda se sente um pouquinho grogue Assim, você se sente um pouquinho cansado Com sono Que você sabe que se você fosse fechar os olhos Ficar na cama você iria dormir de novo É exatamente essa fase Essa é a fase teta A fase teta é a fase para você receber programas novos Então uma criança até 5 anos Ela vive na fase teta Ela não está nessa fase só quando ela está acordando Ou está indo dormir Ela está o dia inteiro na fase teta Por isso que é muito importante a gente prestar atenção O que uma criança está vendo O que ela está escutando O que ela está fazendo Porque a fase teta é a fase de receber os programas De gravar tudo na mente Então a criança está o dia inteiro na fase teta O dia inteiro recebendo informações Gravando informações na mente subconsciente dela Então a hora que você está se despertando A hora que você sentir que você acordou Se despertou Continue na cama Continue ali Meio grogue Comece a fazer as suas afirmações Comece a colocar programas novos no seu subconsciente Se você precisar de uma ajuda Tem vários áudios E eu vou estar dividindo com você aqui no materiais extras Áudios para você estar escutando na parte da manhã Para que isso fique gravado no seu subconsciente Tudo isso ajuda Tudo isso é como se fosse uma hipnose E antes de você dormir também é a fase teta É aquela fase que você sabe Que você já está entrando no sono profundo Mas que você ainda está acordado Então é aquela melhor fase Para você fazer novas programações Você terá superpoderes Se você conseguir usar um pouco mais da sua consciência Através dessa expansão Que você pode alcançar Através de cursos Através de mudanças de hábitos Através do despertar E se você conseguir mudar os programas Que estão no seu subconsciente Você vai ter superpoderes Para cocriar a vida que você sempre quis Você vai ter superpoderes Para usar a sua intenção Juntamente com a ação Juntamente com a emoção Para formar todas aquelas imagens Que você tem na sua cabeça Você quer um carro Então você vai imaginar o carro Você vai ter uma intenção De formar um carro na sua vida E o carro vai se materializar Porque você vai aprender Como chegar na frequência De você alcançar essa materialização Você quer materializar uma casa Então você vai aprender A usar sua intenção A usar emoção Se sentir já entrando na casa Agradecendo por a casa Já está lá Porque ela já está lá Se você teve a ideia Se você teve a intenção Se você conseguir imaginar a casa Ela já está lá Então ela só precisa se cristalizar Se materializar na sua vida E você precisa aprender A elevar essa frequência E para elevar essa frequência A sua mente subconsciente Tem que ser uma mente subconsciente positiva Com programas positivos Que vão apoiar as suas intenções Que vão apoiar as suas ideias A sua criatividade Comece aprendendo tudo novo Comece aprendendo De que você é uma pessoa Com superpoderes Você tem uma mente poderosa Para criar o que você quiser Na sua vida Se você conseguir usar Esses poderes que você tem Então esqueça O que as pessoas estão falando Esqueça o que te ensinaram Esqueça todas essas crenças limitantes Que você aprendeu até hoje Deixe o medo de lado Deixe a culpa de lado Deixe esses sentimentos ruins Que vem te bloqueando de lado Não deixa mais A mente subconsciente Vir te contar historinhas Comece a escutar mais O que seu coração está dizendo para você Porque o seu coração é muito claro Ele não vai contar historinha para você Ou ele vai falar sim Ou ele vai falar não Ou ele vai falar segue Ou ele vai falar fique Mas ele não vai te contar historinha A hora que você começar A escutar uma historinha tipo Ah, se eu fosse você Eu não faria Porque lembra só o que aconteceu Quando você era uma adolescente Tudo isso é coisa Que vem da sua mente subconsciente O coração não faz isso O coração é muito claro Isso é a intuição Intuição e intenção São coisas completamente diferentes A intuição é algo Que vem do coração É a maneira que o coração Fala com você Essa é a língua dele Agora a intenção É algo que você tem com a sua mente É uma ideia É a criatividade Então aprenda a usar mais O seu neocortex Aprenda a usar mais A sua consciência Aprenda a usar mais A sua criatividade Aprenda a expandir Essa consciência Para que você possa criar Tudo aquilo que você quer Para que você possa Soltar essas muralhas Sem dificuldade alguma Porque a vida é muito fácil Se você aprender Que não existem limites Se você aprender Que não existem dificuldades Está tudo na nossa cabeça São todas coisas criadas Por informações externas Que recebemos Desde que nós somos Bem pequenininhos Então eu desejo para você Um lindo alinhar da sua mente E não se esqueça Você tem superpoderes Não se esqueça De onde você veio Não esqueça quem você é A sua essência sabe De tudo que você é capaz O seu eu superior Está aqui Para te ajudar A formar E materializar Tudo aquilo que você quer Na sua vida E materializar E materializar